Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é daqueles vídeos que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de falar, porquê? Tenho que falar mal do transportador. Olhem-me só como é que este equipamento me chegou às mãos. Ah, isto é para o nono agonia! Trauuul! Bem, isto é da GearBest, provavelmente é o equipamento. Trauuul! Se isto é condição do equipamento chegarmos às mãos. Olhem-me só para a coça que isto levou. E eu espero que o equipamento não esteja danificado. Bem, e o que é que nós temos aqui? Supostamente inteiro deve estar um verni Apple X para um DecaCore, um processador de 10 núcleos. 10 núcleos. 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. 5.5 polegadas. Full HD, ok? Depois, 13 megapixels de câmera principal. Android 6.0. Dual SIM, Dual Standby. Ou seja, posso colocar dois cartões de duas operadoras e os dois estão ali à espera que tu recebas chamadas. Se não recebes chamadas, aí o problema já é teu. Tens que criar mais amigos, tens que fazer mais coisas. Corning Gorilla Glass 3. 3500 mAh. Fingerprint. Ou seja, tem também um sensor de impressões digitais. Metal Unibody. Vamos já ver isso. E faz vídeo em 4K. Pessoal, mas sabem o que é que é incrível? Além desta caixa ter vindo assim toda danificada, é o preço. O preço desta beldade, imagina tu, são 170 euros. E eu arrisco-me a dizer que é o equipamento chinês mais potente abaixo de 200 euros. Será que eu consigo fazer isto com a caixa? O equipamento está sem mazelas. Portanto, o que é que temos cá dentro? Como tu sabes, isto é um canal de unboxing, temos que trazer as coisinhas todas. Manual. Temos aqui um código QR para fazer o update. Over... Uou, 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 uou. Disto é que eu gosto. Um carregador europeu. Adoro. E porquê que eu adoro? Não tenho que ir buscar um adaptador para ligar. Então o equipamento é preto e traz isto branco? Às vezes traz o equipamento branco e as tomadas pretas. Não consigo perceber porque é que eles fazem isto. Mas, ok. Uou, 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 uou. Tem um para micro SIM e outro para colocares um cartão. Ou seja, tu ainda podes expandir mais a capacidade do menino. O cartão é híbrido. Ou seja, dá para duas coisas. Dá para memória e dá para um cartão de dados. Temos aqui uma notificação a dizer, atenção, quando acontecer qualquer problema, fica a carregar no botão do Power durante 15 segundos. Ok? E depois o device vai fazer o reboot. Ou seja, depois o equipamento vai fazer o reboot. Isto é avisar já que este equipamento vai crachar. Mas, prontos, por estas especificações, pessoal, eu não posso... Mas é que eu não digo mesmo mal deste equipamento. Não digo! Quer dizer, não digo mal. Não digo mentiras. Metal. Aqui a câmera. O sensor de impressões digitais. Aquelas tretas todas. Vamos a ligar isto. Já temos aqui Verne Powered by Android. Eu não sei quem foi a culpa. Mas eu até gostava de saber se isto foi feito de propósito, se foi sem querer, ou se... Sei lá. Ou porque se lhe apeteceu. Welcome! Vamos pegar aqui no Fidget Spinner. E vamos ver a câmera do menino. Ahn... Bem, dá uma boa imagem. Olha lá. Não está mal. Não está mal. Isto é claro. Estamos aqui a aumentar. Vamos carregar duas vezes. Cá está a foto. O display também não decepciona. Digam-me aí nos comentários, que ainda não acabei este unboxing, mas digam-me já aí nos comentários o que é que vocês estão a achar deste equipamento. Vocês atreviam-se a gastar 170€ para comprar o equipamento 4GB de RAM e 64GB de uma hora inteira? Pessoal, isto é muito bom. Porquê? Porque isto obriga as grandes marcas a descerem um bocado do preço. Neste momento eles find the sand. Onde é que está o sensor? Aqui está ele. Ok. 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 Vamos então bloquear. Falhou uma. Já falhou uma. Duas. Falhou duas. Ok. Deu. Ok. Também deu. Pessoal, eu vou já dizer. Não preciso estar aqui a dizer 10 vezes, mas digo já qual é o grande efeito deste sensor. É lindo. Vamos procurar aqui no NABONIA. NABONIA, sou eu, hein? Sou eu. Vocês já sabem tudo. Já sabem. Tu não sabes, vá, subscreve. Não digas que ainda não estás subscrito, senão não conheces. Vá, vá, subscreve. Em baixo, em baixo, em baixo, subscreve. Subscreve, que é para tu eres o que é que venho aí deste maluco. Sou na caixa. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muitos, mesmo, mesmo, muitos. Pessoal, vocês já têm ideia do que é que vamos fazer, então digam lá. Digam lá. Temos som, temos o Wi-Fi, temos um display. E volto a dizer, 4 GB de RAM e 64 GB de mão interna. POU! 170 euros. Se tu não queres gastar muito dinheiro, esta é uma boa opção, porque já viste bem o que é que ele traz. Lembra-te, o sensor de impressões digitais é um bocadinho lento, mas também é bom. Também pode ser uma segurança maior. Pode ser que a marca esteja ali mais tempo a ver se realmente és tu. Não, estou a brincar. Esta parte não liga-se. Espero mesmo que tenha gostado este unboxing. E eu gostei. Até à parte em que eu recebi a caixa e depois isto eu não gostei nada. É uma caixa que está completamente desfeita. Vocês, nesse momento, vão dizer, temos PN. Os malandos, não sejam assim, não sejam invejosos. Ah, veja, é uma coisa muito feia. Vou-me embora. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo e desse lado. Já sabes, um grande abraço aqui do Nuno para ti. Espero mesmo, mas é que é... Oh, espero. Para tudo, para a música. Eu espero mesmo que esteja tudo bem contigo e desse lado. Se não estiver, pessoal, só depende de ti de tu mudares isso. Energia positiva, meu. Nessas veias, energia positiva, vá. Fica bem e, como eu gosto de dizer em todos os meus vídeos, vejo-te por aí. Não, não é vejo-te por aí. Vejo-te por aí. Vejo-te por aí. Fica bem e fui! Fica bem e fui!